Molho cada canto dente, como quem se subnege, como quem tem a existência, como um prato raso, para tanto recheio, receio, não aguento muito tempo sem ar, confesso, não aguento muito tempo. Uma mulher sanfoneira, nós chamamos-a acordeonista, mas o Brasil diz sanfoneira. Isso ainda é um símbolo de empoderamento hoje? Sem dúvida, é um instrumento ainda muito estigmatizado, como um instrumento masculino. As pessoas se surpreendem muito, mas eu acredito que ser sanfoneira, ser acordeonista, é um lugar de revolução de resistência, justamente para a gente poder ver como é que a gente move esse peso em leveza de uma outra forma. A gente passou por um momento muito tenebroso, que agora está entre escombros tentando levantar. Então, nesse levantamento, eu sinto politicamente muito importante uma reconstrução que está ligada à memória, mas que entende a memória como edição, como dinâmica. Então, por exemplo, dentro do meu trabalho, eu parto de um... eu sou do Nordeste, sou da Bahia, essas identidades estão super dentro do meu trabalho, mas também um cruzamento, essa música de aventura que o festival propõe, assim, tem muito a ver com o que eu faço nesses cruzamentos e de pensar outros Brasis, de outro jeito. Que leitura a gente dá a partir do que a gente foi e do que a gente é e do que a gente pode ser? Como é que a gente sintoniza com esse século XXI, que está tão difícil de se encar com ele, né? Parece que a gente está em séculos passados ainda. Então, eu acho que é muito importante a gente propor outras coisas, experimentar novos mundos. Quando a minha avó teve a primeira filha, que foi minha tia que me deu a minha primeira acordeon, ela tinha tido um filho antes, no dia 27 de janeiro. Quando ela teve minha tia Bete, também no dia 27, o camarada do cartório de coqueiros do Paraguai Sul falou, não, não vamos registrar no mesmo dia, não. Isso não vai dar briga. Mudou a data de nascimento da minha tia. Negócio de mapa astral, não sei o que, nada. O Gilberto Gil falou algumas coisas que eu concordo muito. Tem uma música dele que ele fala, o povo sabe o que quer e o povo também quer o que não sabe. Então, tipo, coisas como esse festival ou outras ações que oferecem para o povo algo que ele não espera e mexe com a subjetividade dele, tem muito a ver com esse papel da cultura. De ser a cultura... Aí outra coisa que o Gilberto Gil fala, que eu gosto muito, a cultura não é extraordinária. Ela é ordinária, é como arroz e feijão, ela tem que estar no prato todo dia, assim. Então, ela sustenta, ela faz a gente ir. Porque o viver, eu gosto de existir, eu gosto de viver, mas não é fácil, né? E a gente precisa de muita coisa, muita subjetividade, de poesia, de cultura, para a gente poder seguir adiante, para a gente poder inventar os nossos modos de ser. Claro que ainda existe uma estrutura, um sistema, né? Que tem, digamos que grande parte da verba da cultura acaba indo para pessoas que já têm muito dinheiro, mas eu acho que a nossa ação e projetos como esse buscam justamente como a gente democratiza o acesso a essas outras subjetividades, como a gente busca arrebatar, lidar com o imponderável que a arte e a cultura provoca no outro, de um jeito mais democrático, mais acessível para todos. Os olhos de Tereza são dois lagos, duas janelas para o mar Navego a vela, um labirinto, por onde vão desaguar? Navego a vela, um labirinto, por onde vão desaguar? Navego a vela, um labirinto, por onde vão desaguar?